O Madalena O Madalena O que o meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arriscando um palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste O Madalena, o meu peito percebeu Que o mal é uma corta Com um parado branco meu E que sabe quando a nossa noite espera Logo só se desespera E se esconde lá na serra Oh, Madalena O que o meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arriscando um palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Hey Oh, Madalena Tchau, tchau. 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 Tchau.